Minha infância Minha infância Quando eu completei 15 anos Certo dia meu pai decidiu Nós vamos mudar pra cidade A notícia meu feito partir Deu quase de graça a nossa mudança E o que não vendeu ele repartiu O nosso cavalo de estimação O acerto de conta se comprou patrão Notei nos seus olhos a dor que senti Nossa casa tinha oito quartos Duas salas e uma dispensa Na cozinha um fogão de lenha E pra fora uma varanda imensa Hoje moramos amontoados A casinha parece uma prensa Lá no sítio era tanta fartura Hoje a gente come sem mistura Eu sinto da roça uma saudade imensa Se você hoje me perguntar Se de novo eu pudesse escolher A cidade ou a velha fazenda Que eu nasci e que me viu crescer Com certeza eu voltava pra lá E a primeira coisa que eu ia fazer Cair de joelhos e beijar o chão Arrancar a saudade do meu coração E de lá sair só quando eu morrer E de lá ir por lá E de lá ir Obrigado.